YouTube. Bom, então, tá gravando uma boa tarde, boa noite para todos. Começamos aí uma nova reunião, né, da iniciação científica aqui do GPF na FEFISO. Hoje nós temos convidado, nós vamos ler o texto Contribuições do Pós-colonialismo para o Currículo Cultural da Educação Física. O autor é o Flávio Nunes do Santos Júnior, em conjunto com o orientador dele de mestrado, Marcos Garcia Neira, também foi meu orientador de mestrado, né, é orientador de mestrado e doutorado do Pedro, que está aqui também acompanhando também. A Monique, o Hélder e o João já conhecem o Marcos, o trabalho é do Marcos, né, o professor lá da USP, da Faculdade de Educação da USP, que junto com o Mário Nunes concebe uma ideia de currículo, uma perspectiva cultural para educação física escolar, tá? Então, por que esse tema? Porque nós temos proximidade com esse grupo de pesquisas, lá da USP, então esse intercâmbio é sempre interessante, né, tem o próprio autor explicando o texto para a gente, isso é legal, e também porque nós estamos começando agora, assim, do zero, né, assim, todos os alunos que estavam fazendo a iniciação defenderam, o mais recente deles é o Hélder, que aqui está presente, então, normalmente as leituras eram orientadas para quem estava desenvolvendo a pesquisa, né, para colaborar em quem estava desenvolvendo a pesquisa, e agora não tem ninguém fazendo pesquisa, né, então estamos começando do zero, então essas rodadas de textos é para atualizar essa parceria, esse convênio, né, nós temos inclusive assinado no papel lá com o pessoal da USP, então vamos ler uma série de textos que eles publicaram, já antecipo para o Pedro aqui que ele vai ser chamado em algum momento para lermos aquele texto que ele publicou lá junto com a Adriana, na quinta-feira nós vamos ler o texto da Adriana, o texto solo dela, né, na quinta às 11 da manhã, falando sobre dança, tá? Estou negociando com a Glória, com o Cleiton, todo o pessoal que publicou recentemente pelo grupo, para a gente estar fazendo uma conversa aqui, isso vai levar umas duas, três semanas. Depois disso, eu vou trazer textos que tentem conciliar o perfil dos frequentes mais assíduos, né, então quem estiver frequentando mais o grupo, eu vou pensar em textos, sempre mantendo o mesmo referencial, né, as coisas que eu estudo, né, não dá para ir dar água para o vinho, nem essa a intenção, sempre mantendo ali um pezinho na filosofia da diferença, na educação física, na pedagogia, né, esse entrelaçamento aí na aprendizagem, que é um tema importante para nós, cultura, sujeito, são esses temas que são realmente importantes para nós, tá? Então, depois dessa rodada de aproximações com os textos de fora, com os textos publicados pelo pessoal do GPF, e aí eu começo, então, a fazer essa escolha dos textos baseado nas pessoas que estão aqui, né, estão aqui frequentando as reuniões, aprendendo, e para isso eu preciso conhecê-los melhor, principalmente os mais novos, né, o que é, qual é o interesse de vocês, eu sei que nem vocês sabem direito isso, ainda estão se descobrindo, mas pelo menos uma manifestação da cultura corporal, um objeto, alguma coisa de uma área de interesse, é legal vocês irem se posicionando para a gente ir pensando em leituras que favoreçam esse envolvimento de vocês, tá? Bom, então a ideia para hoje era que o Flávio fizesse uma breve exposição aí, 20 minutos do texto dele, e depois vocês fizessem perguntas, né, aproveitar que o autor está presente para lançar perguntas nele, né. Eu estou tendo problemas com, aparentemente o Flávio não está conseguindo conectar, não sei qual o motivo, tá? Acho que uma hora ele entra aí, porque ele já conseguiu entrar, saiu, para a gente não ficar aqui esperando e perdendo tempo, porque aqui é tiro rápido, né, antes das seis, antes das sete tem que acabar, e acabou, a gente tem aula para dar, então aqui é muito tiro rápido, né, é ali, fala rapidinho o que achou do texto, dá uma opinião, um debatezinho, acabou, não dá tempo de ficar cansado, né, é bem acelerado o processo mesmo, tá? Então, para a gente não ficar esperando essa conexão do Flávio e a gente já tocar o barco, vamos fazer uma rodada, né, de impressões e leitura, tá? Até ele chegar, se ele chegar, eu peço desculpa, a gente interrompe essa rodada, para deixar, né, ele falar, ele fazer aquela exposição inicial sobre o texto dele, tá? Bom, a noite, a começadora oficial é a Monique, se eu não me engano, né? Então, só que a Monique também parece que está congelada aqui, eu não sei nem se ela está nos ouvindo, você está nos ouve, Monique? Eu estou aqui. Você quer, o que você quer? Você quer contar para a gente o que você achou da leitura e tal? Inclusive, você pode expor a questão que você fez para mim? Bom, tá. Bom, primeiramente, eu achei bem interessante o texto, é um tema que eu venho estudando bastante, é um tema que eu gosto, que eu estou me identificando muito, né, entender que essa nossa, o viver em sociedade, né, essas relações, elas se dão através de uma colonização que muitas das vezes a gente apenas está reproduzindo, mas a gente não se atenta ao quanto isso está interferindo. E isso, às vezes, torna confuso para um primeiro momento, né, é um choque para o primeiro momento. Deu até, anotei aqui, que quando eu consegui entender o que vem a ser, né, a colonização nos nossos corpos, parte desde a nossa língua, do nosso idioma, desde a maneira que a gente fala, da maneira que a gente traduz, de um outro idioma, de uma outra cultura para o nosso, a partir do momento que a gente percebe que existem inúmeras palavras no português feminino e masculino, essa grande, esse sexismo, né, que torna ainda mais claro essa colonização, essa colonização europeia, da branquitude, que exclui, e assim vai indo, né, e vai crescendo as ferramentas e as maneiras de comentar sobre. E o que me remeteu ainda mais ao ler o texto foram alguns pontos. O primeiro foi que, nessa semana, eu tive uma grande curiosidade, essa não, semana passada, uma grande curiosidade em ver o quanto essa colonização está enraizada quando a gente pensa na questão indígena, né. Eu comecei a pensar, falei, nossa, existem povos, eu e o Rubens e o Hélder estivemos no México, falei assim, nossa, os astecas, os incas, tem uma história, tem uma cultura que a gente consegue ver isso, por mais que lá houve sim a colonização. Não pode tirar isso a nenhum ponto, porque tem sim essa raiz. Mas por que a questão indígena? E daí eu fui procurar, assim, assistir vários vídeos, e um deles foi que eu coloquei. Qual o significado da palavra índio? E vem da colonização, então é o nome que deram as pessoas. Então, olha o poder que tem sobre cada um, sendo que, na verdade, eles não são índios. Eles eram comunidades, cada comunidade tinha a sua tribo, a sua cultura, mas que, ao chegarem, nomearam eles índios, a ponto que se perderam, queimaram, sumiram com toda a história. E na escola a gente é criado, a gente é educado a todo momento. A cultura europeia, a cultura da colonização, da branquitude, em nenhum momento, a gente vê a fundo a história que nós pertencemos, o território onde nós habitamos. Isso foi o que mais marcou, porque fez uma conexão com o que eu estava estudando. E daí eu vou mais relacionar sobre as minhas dúvidas, inquietações, choques, talvez, como será o autor ver tudo isso, né? Primeiro foi com relação a nós, profissionais, né, querendo ou não. Eu sou formada, estou finalizando na licenciatura apenas, bacharel já, e vocês, querendo ou não, já são, sim, professores, estão nessa construção. E a gente pensar nessas aulas pré-montadas, né? Porque, muitas das vezes, a gente fala, não, precisa ter ali um começo, meio e fim. E não é isso, a gente precisa dessa... Opa, eu acho que ele entrou, né? Sim, mas pode concluir, Monique. Tá. A gente precisa, sim, entender que a gente precisa do contato. Eu já me peguei várias vezes no começo do trabalho, fazendo o quê? A aula tem que ter um aquecimento, uma parte principal, e relaxamento. E daí, quando eu vejo, eu falo, não é isso, eu preciso sentir quem está ali, eu preciso sentir o que eles querem, sentir eles e eu, naquele espaço, naquele momento, naquele instante, porque nós também estamos em constante transformação. Depois, outro ponto foi com relação à criança, né? Que a todo momento, querendo ou não, veio ali, a parte prática veio do contato com as crianças, de buscar nas crianças, nas aulas. E o acesso informacional que hoje tem, e muito, com a tecnologia que permite nós estarmos conectados aqui. E como choca a criança, ela ter o acesso a diferentes culturas. Porque, por exemplo, eu estou aqui, em Sorocaba, no meu apartamento, e eu posso estar onde eu quero. Posso simplesmente jogar aqui no Google Maps, em vários lugares, e eu estar olhando ali detalhadamente como é cada país, cada lugar, cada região, cada cultura. E a criança já vem com isso, já vem com essa bagagem. E como nós estaremos abertos para recepcionar toda essa informação, e todo esse choque cultural que tem nela. Então, a gente não pode estar fechado a todo momento nisso. Que é a questão tecnológica que me chamou a atenção. O outro ponto foi a formação do ensino superior. Nossa! A grade curricular, até que ponto ela está preparada, para lidar com o processo de colonização, que todos nós, aqui da América Latina, principalmente, sofremos e passamos, e que está a nós, dia a dia. Então, como as disciplinas estão lidando, e pensando na formação desses sujeitos, que estarão ali, com essas crianças, que estão trazendo a bagagem informacional. Então, esse ensino superior, como ele está pensando nesse ponto? E as duas últimas, juro que são as duas últimas. A primeira é com relação ao que eu enviei para o Rubens, que é, por exemplo, pensando os estudos culturais, como e qual a relação dele com o... É que eu não sei, na verdade, cada lugar vejo de um jeito de pronunciar, o decolonial ou descolonialismo. Então, como os estudos culturais estão trabalhando e estão abordando essa união, talvez? Como relaciona esses dois temas juntos? E o outro ponto, que eu fiquei me questionando desde o começo da leitura, foi... Tá, a gente está trabalhando nos estudos culturais, pensando na vulnerabilidade, nas pessoas que estão sendo excluídas, nas pessoas que não são a norma que a colonização está dando, mas como nós, profissionais, e assim seja, os alunos, né, os sujeitos que estão ali, conseguem trabalhar com temas, com temáticas que nós não sentimos na pele, que nós não temos a experiência, que nós não vivenciamos. Porque, por exemplo, é diferente eu ser uma... Uma mulher, sou uma mulher, e passo por situações rotineiramente na sociedade, então tem sim como eu falar o que é ser a mulher, eu falar o como eu passo, porém, é diferente de uma mulher negra, porque tem outras circunstâncias. Então, como os estudos culturais, como dentro da educação física cultural, a gente consegue lidar com uma situação assim, sendo que eu vou trabalhar, por exemplo, a cultura africana, ou algo do tipo, mas eu não senti na pele o que é. Tá, eu posso trazer uma pessoa... Acho que agora foi a vez da Monique travar. Opa, tá me ouvindo? Travou aí os últimos quatro, cinco segundos. Tá, então é... Vou tentar recapitular. Então, como nós podemos ser um agente de transmissão desse saber, sendo que nós não participamos do espaço? Eu entendo, sim, que nós podemos respeitar, podemos, sim, lutar, mas a pessoa que vive aquilo que pode, sim, entendeu? Então, a gente respeita e apoia a causa, mas a gente não pode lutar no lugar dela. Então, como a minha fala vai poder impactar a criança e ela entender que ela não pertence àquilo, mas que ela precisa reconhecer aquilo na sociedade. Acredito que seja isso. Espero que eu tenha me expressado bem. Sim, eu pelo menos entendi bastante. Flavião, você nos ouve bem agora? Sim, eu ouço. Muito bem, Flavião. Bem-vindo ao nosso pequeno grupo, né? Só explicar para vocês. A gente está começando agora um grupo com bastante aluno novo. Os alunos do semestre passado defenderam as pesquisas, né? Então, acho que tem só três aqui que estão acostumados com a pesquisa, com a linguagem da pesquisa, etc. Os demais todos estão começando essa caminhada, né? E o seu texto foi escolhido para aproximar com o grupo lá da USP e também pela temática, que eu acho que é interessante, né? Tem a ver com o pós-colonialismo, né? Eu acho que as questões da Monique, de certa forma, estão no texto, né? Então, a gente gostaria de ouvir de você. Mas, assim, aqui é bem tiro rápido, tá? Nós temos até 19 horas em ponto, tem que parar, porque eu tenho que dar aula, eles têm que ir para a aula, né? Cada um vai para a sua aula. Então, temos 40 minutos. Você fala, se quiser fazer uma exposição para a gente de 15, 20 minutos, e daí no final dá tempo de fazer algumas perguntas ainda. O que você acha da ideia? Não, perfeito. Eu peço mil desculpas aí pelos problemas técnicos. Acontece, sabe. Eu reservei aqui um slide, né? Para tentar expor algumas coisas. E pretendo, sim, ser breve na fala para possibilitar esse diálogo, né? Falar um pouquinho a respeito do que a Monique pontuou agora no início. para a gente ir dialogando com algumas dúvidas, né? Angústias que a gente tem a respeito da nossa prática, né? Da educação física na escola. Tudo bem? Perfeito, Flavio. Manda a bala. Obrigado. Se você não conseguir apresentar, você pode me enviar pelo WhatsApp e eu apresento por aqui. Se por um acaso der algum problema por aí. Consegue ver? Ainda não, deve estar carregando. Pois não. É, ainda não. É, deve estar carregando mesmo. Não, então. Já para adiantar algumas coisas, né? Eu vou falando aqui, conforme eu for, vou tentando. Esse... Meu nome é Flávio, né? Eu sou professor das redes estadual e municipal. municipal, municipal aqui na cidade de São Paulo. Eu atuo nas escolas aqui da zona sul da cidade de São Paulo, no distrito do Capão Redondo. Recentemente, eu fiz a defesa, né? Da minha dissertação lá no Faculdade de Educação e tentei fazer a discussão a partir desse referencial da qual eu apresento no artigo, né? No postulandialismo. Aparecei um, não? Não, ainda. Tá desligado o seu nome, meu fone. É, não, ainda não. Se você quiser me enviar, eu abro ele por aqui. Vou mandar por e-mail. Pode ser? Vamos seguindo aqui, e aí eu vou falando, então. Aí, eu, dentro da... Tomado por essa leitura pós-colonial, eu achei que valeria, que seria interessante olhar para os relatos, né? Que os professores produziram no ano de 2019, 2018, para tentar, né? Promover uma discussão em relação ao pós-colonialismo e o currículo cultural, né? E aí, nessa fala inicial, então, eu vou tratar de três pontos, né? Os campos, né? De inspiração, o pós-colonialismo e a ideia dos relatos de experiência, né? Então, falando um pouco dos campos de inspiração, o currículo cultural, ele vai tentar tocar o debate das teorias chamadas pós-críticas, né? Que são os estudos culturais, como a gente falou, o multiculturalismo crítico, o pós-culturalismo, o pós-modernismo, o pós-colonialismo. É um conjunto de teorias, né? De debates, de discussões, que vai permitindo nós fazermos algumas leituras sobre as questões sociais, né? E aí, eu me ative mais ao pós-colonialismo, né? Por quê? Primeiro que nós, lá no grupo, estávamos discutindo o pós-colonialismo e aí, eu, no programa de pós-graduação, achei que valeria a pena dar uma investida nesse debate, porque era algo muito incipiente em relação ao currículo cultural. Então, no momento, nós estávamos discutindo a obra O Local da Cultura no Homem-Baba. Então, o pós-colonialismo, né, é um campo teórico múltiplo, diverso, né? Então, quem, quem fizer alguma pesquisa aí vai encontrar inúmeros autores, né? E aí, cada um vai debater, vai fazer as discussões, né, a partir de algumas leituras, a partir de algumas do seu local, né? Então, para que fique claro, né, esse artigo, esse trabalho, ele está pautado apenas numa das tantas obras que existem em relação ao pós-colonialismo, né? Então, tentando dialogar sobre essa questão que a Monique contou de início, né, sobre a ideia de descolonizar, de recolonizar, que está rolando muito atualmente, né? O pós-colonialismo, ele, ele tem o aspecto, né, temporal, espacial, político e teórico, né? Então, ele, ele nasce a partir dos movimentos de descolonização das antigas colônias europeias. Então, nasce deste lugar. Sobretudo da África, da Ásia, E aí, né, a ideia é pontuar, né, questionar, problematizar a relação existente, né, entre as, que as estruturas coloniais impuseram nesses, nesses territórios colonizados. E, além disso, né, de afirmar, né, que, de sair em defesa daqueles, né, e daqueles coletivos que sofreram, né, violentamente com esses processos coloniais. De maneira bem sucinta, passa por aí, né? E aí, né, a partir desse debate teórico, que o pós-colonialismo coloca, né, então, por se tratar desse local, né, se trata, se refere à ideia de descolonização. Então, é pensar como, como seria possível as relações da sociedade longe de um pensamento da modernidade, um pensamento universal, né, um pensamento eurocentrado que foi, então, colocado aí pela modernidade. Então, o Baba vai falar que o pós-colonialismo é um movimento que é contra a modernidade. Então, e aí, existe um outro movimento, né, e aí, um movimento latino, dentro do debate do grupo chamado modernidade e colonialidade, que vai falar em decolonialidade. É justamente para, esse termo, é para mostrar de onde se está produzindo a leitura sobre a modernidade. Então, é, e para se distanciar, de certa forma, desse debate pós-colonial. Por quê? Porque os processos de colonização aqui na América foram totalmente diferentes de outras regiões. Então, é pensar as relações, é pensar a sociedade dentro do olhar latino-americano. E aí, se lança, né, o termo, o conceito decolonial. Então, tem uma, e aí, fica, fica nessas questões. Então, o grupo, modernidade e colonialidade, um grupo também muito diverso, dentro aqui do debate latino, faz a seguinte crítica ao pós-colonialismo. Olha, os teóricos pós-coloniais não radicalizaram a crítica. Por quê? Porque o pós-colonialismo, ele tem uma ampla ligação com o debate do pós-modernismo, reconhece a pós-modernidade, o pós-culturalismo, que são debates que, de certa forma, estão dentro da Europa. Então, é pensar as relações coloniais a partir do próprio europeu, mas, claro, dentro de um território que questiona as próprias relações que existem lá. Então, o pós-culturalismo, ele também nos permite pensar de uma forma a romper com as questões hegemônicas, dominantes, de pensar a sociedade de uma outra forma que não aquela lá que foi estabelecida pela modernidade. E, então, esse grupo aqui, o Latino faz essa crítica, fala, olha, os pós-coloniais não conseguiram radicalizar, não pensou a modernidade a partir do próprio pensamento africano, a partir do próprio pensamento oriental. foi beber lá na própria Europa alguns debates para pensar as questões coloniais. Então, existem essas diferenciações, mas um não nega o outro, para que fique bem claro. É juntar o seu debate e pensar as relações e a própria sociedade. E aí, o último ponto aqui que eu reservei para falar nesse início, a questão do relato de experiência. Então, o relato de experiência é uma espécie de documento que nós, professores, produzimos para relatar aquilo que a gente, a leitura, é publicizar, é relatar aquilo que a gente viveu. Então, é uma leitura muito pessoal. Então, lá na escola, com as crianças, se produzem inúmeras coisas. O professor é um elemento dentro de tantos. E aí, o relato, ele mostra muito uma narrativa, né, de quem pensou, as atividades, de quem planejou, desenvolveu, fez as avaliações, né, e os registros, enfim. Então, é um documento que permite pensar, refletir sobre a prática pedagógica. Então, esse livro, né, que a gente se debruçou, nesse, nesse artigo, né, o livro Educação Física, Cultural, Currículo em Ação, traz relatos aí de vários professores que estão atuando na escola e que assumem colocar o Currículo Cultural em Ação. Basicamente, era isso. Muito bem, Flávio, eu agradeço a sua exposição inicial, e aí eu abro para os coleguinhas, quem tiver aí alguma questão, tá, mesmo quem está começando, não se intimide, tá, linguagem acadêmica mais rebuscada, né, é um assunto complexo, conceitos difíceis, mas não se intimidem, tá, partem daquilo que vocês entenderam e façam as questões que vocês acham que são interessantes de serem colocadas, tá bom? Alguém queria, quer fazer alguma questão, alguma coisa? Monique, você quer começar pelas questões que você fez no início? Gostaria que eu fizesse aquelas novamente, isso? É, principalmente aquela da decoloniedade, né? Ah, da relação que existe, né? Isso, da relação entre o campo dos estudos culturais e da decoloniedade, né, você veio me perguntar, a Monique me mandou uma série perguntando, estou curiosa, porque eu estou estudando uma corrente do feminismo que é decolonial, e o texto fala um pouco sobre isso, mas também tem os estudos culturais do currículo cultural, qual a relação entre eles? Eu falei, não sei, talvez o ideal seja perguntar para o Flávio agora tarde, né? Eu estava com essa pergunta, só para a Anja e a Monique falar, talvez o Flávio já vai organizando a fala, desculpa cortar aí, mas é rapidinho. A primeira pergunta minha é, quais as relações e diferenças dos estudos culturais para os estudos do pós-colonialismo? É isso aí. Então, são estudos que são bem paralelos, muito próximos, muito próximos mesmo, né? Tem muitas semelhanças, acredito que o pós-colonialismo, e aí eu, lembrando, né, eu trago apenas aqui uma das obras que são várias, né? Então, o Rony Baba, ele vai pensar a partir da literatura, a partir do pós-culturalismo também, as questões coloniais, né? E os estudos culturais, eu vejo que é um debate que tem, que está localizado, né? Eu acredito, nos debates ali do britânicos, né? Então, tem muitas essas questões, essas questões, assim, de diferença, de território, de local, que vai pensar também uma outra sociedade. Eu acho que as semelhanças são muitas, né? E uma delas é justamente pensar uma sociedade que seja possível as diferenças, né? Que seja possível questionar e problematizar esse pensamento hegemônico universalista que foi posto. Então, eu vejo por aí. E pensar, né? A cultura, né? Como um campo onde ocorrem as produções, né? As relações, né? A constituição do sujeito, a produção social. tão de modo a romper diretamente com um pensamento universalista que fecha, que fixa os modos de existir, os modos de pensar. Beleza, Flavião. Valeu aí. Pode seguir, Monique. Pode cortar. Você tinha mais uma questão. Tinha, Monique? Era com relação aos espaços, né? Eu fiz um monte, mas eu acredito que seja essa. Na verdade, duas. Eu acho que você poderia me ajudar também, Flávia. Eu acredito que seria interessante pensar em... Vou falar as duas. Primeiro, da formação, né? Do ensino superior. professor, como a gente consegue ver essa preparação, né? Dos formadores, das pessoas que estarão lá transmitindo, compartilhando, né? Esse momento nas escolas. Como o ensino superior está abordando isso? Está abrindo isso para as pessoas que estão sendo formadas, né? Esse é o primeiro, pensando no ensino superior, né? E a segunda é como nós... Nós, por exemplo, eu lá, estou na sala de aula, assim como ambos aqui, como nós podemos tematizar, né? Problematizar um tema em específico, e assim como as crianças também podem trazer esse tema, e como nós e as crianças conseguimos entender que isso existe na nossa sociedade, que realmente existe essa exclusão, essa norma, mas nós não vivenciamos, nós não somos as pessoas que passamos por essas situações, porque nós sim, entendemos a causa, nós estamos aqui apoiando a causa, mas nós não podemos lutar por aquela causa, porque não pertence àquela cultura, àquela vivência, então, como nós podemos transmitir isso para a criança, para o sujeito ali, para aquele corpo, e para ele entender que ele precisa reconhecer isso na sociedade, mas que ele não está naquele espaço, que ele precisa entender toda essa divisão no sentido, ficou claro? Sim, então, falando aí de trás para frente, da última colocação que você fez, eu acho que existe muito essa questão de alguém falar pelo outro, como você está pontuando aí, eu acho que nada nos impede de falar, né, então, assim, por exemplo, eu, homem, me autodeclaro negro, acho que eu também posso falar sobre todas as opressões, as relações que violentam, que discriminam a mulher negra, por exemplo, ou a travesti, enfim, né, as pessoas que estão marginalizadas socialmente, porém, né, não podemos, acho que, incorrer no equívoco de ficar só em uma fala, então, olha só, o currículo cultural, ele é interessante, porque ele nos permite questionar essas questões, e aí, abrir espaço para que os representantes, né, por exemplo, das práticas corporais, possam também falar, então, olha só, a gente tematizando o futebol, e aí, nós vamos problematizar esse corpo, né, masculino, que jorna, então, nós convidamos um rapaz chamado Rafa, né, ele é trans, e aí, ele se dispôs, né, gravar um vídeo e tal, nesse momento de pandemia, né, então, ele gravou o vídeo, a gente disponibilizou, né, para os alunos assistirem, e aí, a gente problematizando algumas questões sobre esses corpos que jogam futebol, então, eu, né, enquanto homem, hétero e tal, não teria as mesmas condições para falar sobre tudo aquilo que ele enfrenta enquanto homem trans no futebol, né, então, acho que o bacana é isso, né, a gente conseguir, dentro das discussões, das aulas, criar momentos para que os estudantes, tenham contato com essas narrativas, né, das pessoas, dos representantes das práticas corporais, e aí, nesses relatos, nos relatos, os professores, tem muito disso, né, então, abre esse espaço para que o professor que está tematizando capoeira, né, o professor João, convidou uma pessoa que era mestre para falar de capoeira, né, embora eu nunca tenha praticado capoeira, isso não me impede de tematizar capoeira, né, para que fique bem claro, eu, por exemplo, tematizei skate, né, não sei andar de skate, inclusive eu aprendi com o aluno lá do sexto ano, né, e aí eu convidei um apresentante, que era um estudante de uma outra sala, né, e assim a gente foi tematizando, discutindo, problematizando algumas questões que envolvem que envolvem o skate, né, e aí, né, quando nós estamos nesse processo, né, de pensar uma educação física dentro desse contexto, gera, geram-se inúmeras angústias, frustrações, dúvidas, por quê? Porque a nossa formação inicial é pautada numa educação física, no viés biologicista, né, no viés da psicologia, então aí eu já estou entrando na primeira questão que você fez, né, então é difícil romper com essas questões, por quê? Porque esse olhar de educação física, né, biológico, trata as relações, trata as pessoas de uma maneira natural, né, na qual o conhecimento está dado e ele é inquestionável, né, e aí a partir do momento, né, que a gente vai tomando contato com essa leitura de realidade, de educação física, de corpo, de prática corporal, né, a gente vai estabelecendo algumas relações da escola e com as pessoas, né, e eu, por menos, passei por isso, né, e aí chega um dado momento que acabou criando inúmeras confusões, porque as coisas não vão se encaixando, né, então, acho que o currículo cultural, né, dentro com todas as discussões que ele propõe, eu acho que ele permite a gente fazer uma outra construção, né, permite a gente atuar de uma maneira muito diferente na escola. Então, a formação inicial do professor, né, infelizmente, ela está bem limitada para debater essas questões, né, então, geralmente as coisas já se apresentam dadas, definidas, fechadas, fixas, dentro desse pensamento da modernidade da qual o pós-colonialismo questiona, né, os estudos culturais também. Eu, né, eu acho que o trabalho que o Rubens vem fazendo aí, é muito bacana, é muito bonito de se ver, porque ele, é difícil, né, da gente presenciar, da gente notar algo muito semelhante, né. É, é um esforço grande mesmo, Flávio, né, porque realmente os discursos que dominam são outros, e não é nem, assim, entrar em, ou nos meandros das disputas que estão por trás desses discursos, né, não é adotar uma postura muito radical, não, tá, mas é, pelo menos, abrir espaço para que algumas discussões cheguem, né, então, mas é sempre um movimento menor, né, é sempre um espaço pequenininho, é sempre, pode ver, a gente está sempre com uma quantidade pequena de alunos, porque não é o que atrai, né, não é o que, o que atrai é o quê? É você manjar muito de nutrição e musculação para virar um personal fodido, é isso que atrai, né, o que ninguém está contando para esses alunos é que, é, talvez não seja tão legal assim quanto eles estão pensando, talvez não seja tão fácil assim, talvez eles sejam atravessados por outras questões, por outras demandas, né, socioculturais, econômicas, né, até de singularidade mesmo, assim, e aí o currículo de formação tem pouca guarida para isso, né, então a gente faz um movimento de tentar uma formação menor, assim, digamos, dentro de um dispositivo curricular. E aí a gente agradece muito quando alguém se dispõe a vir falar também, né, eu acho que isso é muito legal da sua parte, tirar um tempo do seu, da sua vida para vir aqui dialogar, né, com essas questões. Vamos lá, pessoas, temos mais tempo ainda, dá para fazer mais questões, tá, não se preocupem, não fiquem inibidos, tímidos, não tem pergunta errada, tá, aproveitem o momento. Duas questões. Fala. Boa. Bom, Flávio, primeiro, falar que eu gostei bastante do seu texto, eu nunca tinha tido contato, assim, com leituras do pós-colonianismo, assim que fala, e vou falar rapidinho aqui, porque nossa, tá acabando. É, eu não sei direito como colocar essa questão, mas vou colocar aqui na roda para a gente pensar junto. Primeiro, é, tá assim, como o título anuncia contribuições, é, pensei que teria novas ferramentas para pensar o currículo cultural, contudo, me parece uma comprovação do que o currículo cultural já vem fazendo. eu tive esse certo, essa certa impressão que, não sei, posso estar enganado, que foi como uma comprovação que o currículo cultural vem fazendo essas práticas. E a segunda, é rapidinho, é, então, foi analisado nove relatos de experiências, eu anotei aqui, e lá na página 18, você fala, é, o Home Baba, acho que é assim, o Home Baba, é, que as questões do neoliberalismo vêm reforçando cada vez mais essa, essa identidade colonizada, né, contudo, nos nove relatos, é, nenhum deles, é, passaram ou problematizaram, ou pelo menos não estava lá, as questões do neoliberalismo, é, passaram por muitas outras aqui, eu anotei, mas acho que não vai dar tempo de falar, por exemplo, o tênis, o corpo, a brincadeira de, de, enfim, brincadeira de menino e menino, gênero, capoeira, karatê, maracatu, minasca de corpo gordo e relações homofóbicas com o Felipe Quaresma. Eu queria saber como que, que você vê essas questões. Bom, Helder, agradeço as questões, né, bem, é, acho que permite a gente pensar algumas coisas aí a respeito do texto, a respeito do, do currículo cultural, eu acho que, assim, qualquer um aí também quiser pensar junto comigo aí essas, essas coisas, tá, tá aberto, hein? Bom, é, sobre esse, esse primeiro ponto, né, que parece que a gente já foi lá querer confirmar o que o, que o currículo cultural já tem, né, é, como eu disse, né, nós estávamos no grupo, né, debatendo esse, esse livro, né, e, de uma certa forma, né, dentro das discussões, os professores acabaram sendo agenciados, né, atravessados pelo debate do, do pós-colonialismo lá na, na sua prática. então, o que a gente foi tentar debater, né, nesse, nesse artigo, é ver o quanto, né, ao narrar a sua prática, né, de que maneira os professores, é, lá no relato, e aí foi um esforço que eu fiz, né, é, com todos os, riscos possíveis que eu, que a gente incorre ao fazer esse tipo de exercício, né, que aí lá, olhar o, o debate, os conceitos que o autor lança e traz, como que ele, né, acaba sendo, aparecendo, né, sendo notados lá na, na prática do, dos professores que assumem colocar em prática o, o currículo cultural. E, então, né, tomando contato com esses conceitos, e ao ler, o relato, né, do, dos professores, a gente foi, foi, foi percebendo, né, em que circunstâncias, em quais momentos, né, lá com as crianças, que o professor nos dava entender que aquele conceito parecia estar influenciando ele, né, então, por exemplo, né, a gente traz lá a ideia de negociação que o Bava discute, né, ele traz esse conceito quando ele vai se opor à ideia de negação, ele vai falar que o pensamento da modernidade é um pensamento que nega, que recusa o outro, né, ele reconhece, mas recusa. Então, assim, olha, eu sei que você existe, né, então, as comunidades indígenas, né, o pensamento eurocentrado reconhece as comunidades indígenas, mas recusa, vai lá e coloniza, fala, ó, você tem que aprender isso porque isso é um pensamento correto. E aí ele traz a ideia de negociação para se opor a isso, né, para mostrar que é possível uma coexistência e os diálogos. Então, como que essa ideia de negociação do Bava pode parecer, né, no relato lá que o professor está tapando, né, a parte que está a respeito da sua da sua prática pedagógica lá com as crianças. Então, mais ou menos por aí, né, e a respeito do... Oi? Não, confirmei só. Ah, tá, beleza. E aí, né, sobre a questão do neoliberalismo, que o pós-colonialismo, ele vai afirmar que, assim, olha, os processos coloniais não acabaram, né, porque houve lá nas décadas de 30, 40, os movimentos de descolonização, tá certo? Sim. Porém, né, atualmente, ainda se mantém, com uma nova roupagem. E essa nova roupagem isso é o neoliberalismo, né, essa globalização aí que está, que está, que está colocado. Bom, e aí, para a gente notar com mais cuidado, né, essas questões do neoliberalismo, é importante, né, um contato maior com os relatos. Então, aqui a gente traz traz fragmentos, né, então, eu entendo, né, que a medida, né, que esses professores problematizam, né, os marcadores sociais, étnicos, estéticos, né, os modos de jogar, né, de performar uma prática corporal, eu, né, professor Flávio, a partir da leitura que eu tenho, eu entendo que há, sim, alguma desconstrução dessa lógica neoliberal, né, no sentido de que o pensamento neoliberal, muitas das vezes, coloca certas vidas apenas como consumo, né, e aí vai feitichizando as vidas, vai fechando, vai diminuindo as possibilidades de viver, de se atuar na sociedade. Então, os professores automatizar todos os discursos que vem no sentido de anafar algumas resistências, de anafar algumas formas de compreender essa prática corporal, eu entendo que ele está fazendo, sim, algumas tensões sobre a lógica neoliberal de se pensar. Entendeu? Beleza. Valeu, Flávio. Valeu. Valeu. Pessoal, temos ainda exatos dois minutos. Acho que não compensa a gente... Alguém teria alguma coisa rápida para comentar, falar, perguntar, bem rapidão aí? Eu até tinha, mas não vai dar tempo, cara, porque dois minutos a gente vai ter... Vamos marcar outro encontro. Chama o Flávio para outro encontro e a gente continua a conversa. Eu me disponho se vocês tiverem espaço na agenda, de repente, para a gente, se quiser, se for viável, esticar a conversa, eu não sei, né? Aí fica a seu critério. Ué, podemos entender para a semana que vem, então, seria o caso? O que vocês acham? Eu acho que não, não. Pode ser, acho que começa a conversar agora. Legal, acho legal. Bom, então, fica combinado, se o Flávio puder, a gente continuar esse bate-papo na semana que vem, Flávio, pode ser? Claro, sem dúvida. Eu agradeço, eu agradeço o convite, né, o espaço aberto, porque, às vezes, a gente, o Ruben já colocou isso uma vez, é uma coisa que eu também acabo sentindo, né? Às vezes, a gente escreve as coisas e não sabe se as pessoas estão lendo, se está chegando, como está chegando, eu acho que nesses, esses momentos, nos permite dialogar, debater, pensar algumas questões, a respeito da educação física, da sociedade, das leituras que a gente faz, e é uma devolutiva para a sociedade daquilo que a gente acaba usufruindo dos espaços públicos, né? Então, eu me sinto muito agradecido, né, pelo espaço dado aqui para debater, para conversar com vocês sobre essas questões. Nós que agradecemos, Flávio, agradecemos mais ainda a sua disposição em retornar, então, na semana que vem para continuar esse bate-papo. É bom que eu fico desobrigado de procurar mais um texto para a semana que vem, né? E também dar a oportunidade para quem está começando as leituras agora, né, de voltar no texto, dar mais uma olhadinha, né? E quem sabe, semana que vem, consegue expor a sua questão de uma maneira mais confiante, né? Acho que isso é interessante. Então, como o nosso horário acabou, agradeço imensamente ao Flávio e aos demais, e fica marcado esse encontro para a semana que vem, então. Forte abraço para todos. Valeu, professor. Valeu, boa noite, professor. Obrigado.